Bom dia a todos, bom dia a todos. É mais uma palestra, né? Hoje ainda extraída do livro A Caminhos da Redenção, que foi psicografado pela nossa amiga Elza Maria, com muito amor ele foi psicografado. Então, hoje ainda seguirei com os temas do livro. E hoje vou falar sobre a vida, né? O que é a vida, né? Esse é o título, né? O que é a vida? E a vida nada mais é do que a centelha de energia que nos dá uma consciência. Então, nós temos a vida, a consciência, né? Então, essa energia consciencial que nós temos é o que nos permite ter a vida. Então, por isso que as plantas não têm essa consciência, esse grau de energia consciencial. Então, elas são seres vivos, respiram e tudo mais, mas elas não têm essa energia consciencial que nós temos, né? de consciência, né? De tomada de consciência. Então, é uma coisa meio estranha explicar. Eles são vivos, mas eles não têm esse grau de consciência, né? E nós, nessa nossa vida, a gente vivencia aqui, né? A gente tem muitas experiências, né? Então, nós temos as encarnações que nos permitem adquirir as experiências e a gente vai, aos poucos, elevando o nosso grau consciencial em cada existência. Então, em cada passagem nossa por aqui, nós temos essa alavancada, né? De consciência, de energia e de acúmulo, né? Dessa bagagem, né? Que nós vamos ficando cada vez com mais bagagem, né? E só uma coisa que eu esqueci de falar das plantas, né? Que eu achei tão bonito, eu até marquei aqui, que eu achei bonito que as plantas, elas têm... O que dá vida a elas é o manto de energia sublime, que é o sopro de Deus. Achei tão bonito, eu ia esquecer de falar, desculpa. Então, eles têm essa... Eu imagino, quando eu li, eu imaginei uma coisa meio mágica, assim, né? Dando a vida, né? Porque todo... Assim, a rocha também não tem consciência, mas ela tem... Ela é viva, né? As plantas, enfim, a água, tudo tem sua energia ali. Mas essa energia é sublime e fala como se fosse o sopro de Deus, né? Que eu achei bonito, queria compartilhar com vocês. Então, nível zero de consciência, mas, enfim, tem essa questão dessa divindade também, por serem da natureza, né? E, então, voltando às nossas jornadas aqui, nossas encarnações. Então, nós temos... Cada encarnação a gente vai adquirindo essa bagagem, né? Que nos permite vivenciar coisas de acordo com a nossa afinidade energética. Então, nós temos uma autoconduta, assim, nós vamos nos conduzindo de acordo com a nossa frequência. Então, a gente vai seguindo pra cá ou pra lá de acordo com o que a gente vai vibrando. Isso a gente já falou várias vezes aqui, mas... Então, por isso que o cuidado com as energias que emanamos, porque elas nos conduzem. Então, isso fica claro que a gente precisa estar alinhado com os nossos propósitos, né? Para que a nossa vida, para que a nossa consciência tome o rumo que, assim, planejamos, né? Antes do encarne. Então, como a gente tem essa questão do preparo antes de encarnar. Então, a gente tem essa... A gente fala que tem uma grande reunião, né? Antes do encarne, do reencarne. Então, tudo é combinado, tudo é arquitetado. Já falei em outros momentos também sobre isso. Então, nada daquilo que a gente vivencia é no susto. Nós concordamos com cada vírgula da nossa vida, né? Concordamos, né? Ou discordamos, mas entendemos que era necessário. Então, é por isso que a gente vivencia coisas, às vezes, até meio pesadas, mas, enfim, estava na nossa programação. Então, como estava na nossa programação, assim tem que ser. E a gente vivencia e aprende. Daí a importância da nossa vida, barra consciência, para que a gente crie ferramentas e instrumentos que a gente consiga suportar e direcionar a nossa vida sempre em uma energia elevada, né? Então, como a gente já tem aquela programação, nós, ao tempo todo, vamos adquirindo bagagem, né? Para conseguir lidar com essas divergências e dificuldades, esses caminhos que, às vezes, têm muitas pedras, né? Parece que, meu Deus, não vai acabar nunca, né? Mas é isso, a espiritualidade vai mostrando para nós maneiras e ferramentas para que conseguimos suprir, barra, dar conta disso tudo, né? Então, ficar atento, né? A esse avanço de conhecimento da energia consciencial, porque isso aí vai aflorando na nossa intuição também, o que vai facilitando a gente lidar com muitas coisas. Então, quando a gente é pura intuição, assim, puro, fica tudo mais leve, né? A gente para de brigar com a nossa estadia por aqui, né? A gente para, meu Deus, de novo, não. Vamos pensar como um processo onde eu transmuto as minhas coisas que eu preciso transmutar e aí eu sigo a minha vida, né? Eu sigo a minha vida aumentando o meu nível de consciência, né? Até mesmo quando a gente fala em reencarnações mais difíceis, onde a gente, às vezes, faz uma regressão e percebe uma questão de problemas na concepção, né? Ou, às vezes, uma coisa que é, poxa, um filho indesejado, entre aspas, quando a mãe, às vezes, busca até um aborto. Enfim, coisas que, às vezes, até esse tipo de vinda para a nossa reencarnação, até esse mesmo, que parece tão difícil, tão peculiar, até esses são escolhidos por nós, que seja dessa forma, né? Então, isso torna um pouco mais difícil, né? Então, é como se fosse um espírito que não é tão desejado, né? Um espírito que, às vezes, não está num processo muito, assim, de sintonização com concordância com a que vê, embora concorde, mas, às vezes, as pessoas em torno, por questão vibracional, às vezes, não concordam. A gente começa a entender algumas questões de algumas crianças, enfim, de algumas situações mais difíceis. Mas, até mesmo essa é, também, escolhida por nós e tem muitas divergências, né? Então, são pessoas que, às vezes, querem desistir, entre aspas, né? Querem desistir. Então, existem muitas pessoas que falam, não, ah, isso aí não existe, né? Então, esse tipo de concepção, esse tipo de maneira de vir ao mundo, às vezes, levam as pessoas a ter essa vida, essa consciência deturpada, né? Por conta dessa situação que foi muito delicada ali na concepção, na maneira que veio ao mundo. Então, eu estou dando um exemplo, mas existem outros exemplos de modos que podemos vir ao mundo, que não são tão bacanas, mas que precisamos estar aqui. Até porque a gente sabe hoje que a fila, né? A fila, entre aspas, para encarnarmos aqui é grande. Por quê? Porque aqui, a gente tem... Estar aqui potencializa, às vezes, mil as nossas experiências, né? Então, estar aqui é difícil. Então, por ser difícil, a gente, sim, tem esses bônus aí, entre aspas, né? Então, opa, estamos lá encarnados, batalhando, luto. Então, a gente avança muitas casas no jogo, né? Brincando assim, a gente avança muitas casas. Então, isso é muito positivo, né? Então, não perder, a gente não pode perder essa oportunidade de, a cada minuto, aprender. Então, ficar atento às nossas possibilidades, né? Nossas possibilidades de aprendizado, nossas possibilidades de crescimento, de compartilhar socialmente nossas questões, nossas coisas, para poder, eu falo assim, para não perder tempo. Não vamos perder tempo com besteiras, né? Vamos, logo assim que possível, assim que entender o que acontece com a gente, é superar. Para quê? Para que a nossa vida, a nossa consciência, né? Essa nossa energia consciencial alavanque, né? E de se desenvolva e cresça, para justamente a gente acumular. Então, uma vez que a gente está aqui, tudo vezes mil de potência, de conhecimento, até porque estamos também encarnados neste planeta, o que também replica essa importância de, importância de experiências. Então, fazer o máximo possível para que a gente alavanque, aprenda, né? Adquira conhecimento, para que, enfim, alcancemos a energia crítica, né? A consciência crítica, desculpa, a consciência crítica. Porque, aliás, é por isso que viemos, né? Para atingir isso, atingir esse nível, para que não precisamos mais, precisemos mais encarnar, né? É importante, é uma luta, tem um grande avanço em estar encarnado, porém, o encarnado é um... Encarnar, várias vezes, é um processo. Para até que não aconteça mais isso, né? A realidade é essa, né? Então, é como se a vida, o que é a vida, a vida é isso, né? É o outro lado que a gente também não sabe ainda como é, né? Ou sabe, se não lembra. Então, é esse processo aqui que está aqui. Então, quando a gente desencarna, nós temos a consciência que é eterna. Por isso, a importância de adquirir os conhecimentos necessários, né? E... Esses dias eu estava assistindo um vídeo dos muitos que a gente assiste e achei interessante quando falou sobre nossa... Falava um pouco de... O vídeo falava sobre reabilitação cognitiva no sentido do nosso espírito, né? Como se o nosso espírito tivesse que rapidamente relembrar de muitas coisas, né? Falamos hoje de tantos assuntos que nunca imaginamos falar, né? Então, a espiritualidade estelar, uma coisa mais... De outros planetas que falam... Nossa, o que é isso, gente? Então, é importantíssimo que a gente amplie cada vez mais nosso conhecimento para quando estiver lá de lá, não tomar um susto, né? E tem muitos casos de espíritos que... Relatos de canalizações, espíritos que realmente achavam que era uma coisa e quando vão para lá, se deparam com uma situação tão... Tão delicada, tão... Meu Deus, o que é isso, né? Então, nada do que eu vivi e sei era verdade. É, e não era realmente. Por isso que a gente vai trazendo as... Entre aspas, não verdades, mas... O que é, né? Na verdade, é o que é, né? A gente vai trazendo, a gente vai aprendendo e acumulando. Então, essa reabilitação cognitiva, né? Do conhecimento do espírito é extremamente importante para justamente que a gente alavanque isso, para não chegar lá e falar, meu Deus, né? Então, é como se fosse um choque de realidade, né? Porque a realidade não é essa. Aqui são experiências, né? Então, a realidade é lá. Então, quando a gente... Para a gente chegar lá e não ter... Não ficar de cara no chão e aí sim surtar. Porque vai falar, meu Deus, eu perdi, né? Então, enfim... De maneira que a gente consiga compreender o que acontece com a gente aqui para poder chegar lá e falar, bom, ah, então é isso, tá, ok, sei, eu lembro. Até porque a gente lembra de tudo quando está do lado de lá. Então, que seja a melhor experiência, como se fosse a última, mesmo que ela não seja. Então, vamos aproveitar o máximo, né? Para que isso... Para que isso... Cada vez mais potencialize, né? E a gente consiga aprender até que atinjamos a consciência crítica para dar esses saltos, assim, avançar essas casas para que a gente consiga, enfim, chegar onde devemos chegar, né? Que é voltar para a nossa mão, a nossa origem ali para voltar para casa, né? E é isso, gente. Hoje é um pouco mais curta, mas a ideia é passar essa importância da vida, da consciência, da energia consciencial, dessa reabilitação cognitiva do nosso espírito, mostrando um pouquinho para vocês, depois posso compartilhar com vocês a questão dos vídeos que eu falei que eu assisti, que a gente fica um pouco chocado a cada vídeo que a gente assiste, né? Então, a gente fica, meu Deus, né? A gente... E vem ressoando como verdade, aquela coisa da compatibilidade energética. Então, ressoa como uma coisa que está em sentido. Então, mesmo que fosse um absurdo, não é mais sentido. Então, para a gente poder olhar de outra forma para as coisas que a gente aprende também, de uma maneira mais aberta, sem julgamentos, né? Para poder aprender, né? Porque pode ser que não seja algo real ali, sem por ser fidedigno, mas, poxa, é mais um conhecimento para poder falar, bom, não é isso. Então, também eu acho que agrega de qualquer forma, né? E é isso. Espero poder ter contribuído um pouquinho para vocês darem os passos aí à frente. e muito obrigada. Muito obrigada a todos pela presença. Eu te dou.